Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha vai ser um sabonete 100% coco, vai ser o Golden Progress, tá? Eu vou estar usando 500ml de óleo de coco, tá? Aqui tá um carro aqui, deixa só um instantinho, o carro tá, quebrou na minha porta, pera um instantinho. Agora foi, então eu vou estar fazendo um sabonete Progress, tá? Golden Progress, eu vou estar usando 500ml de óleo de coco, tá? 70g de soda 98 a 99 e 120ml de água, tá? Comum, sem muito frufru. Deixei estabilizar, tá? Os óleos, o óleo, no caso o óleo, ele tá na temperatura de 38, a soda também, tá? Eu vou até verificar agora, porque demorou um pouco. Então tem que estar, os dois tem que estar no mesmo nível, né? Passando de 10, mais ou menos, tá? 36, 37, 38, tá? E vou usar 10ml de essência de óleo de coco. Então aqui, ó, vou colocar meu óleo, tá? Meu óleo de coco. Tem uns pedacinhos aqui, porque esse óleo de coco foi caseiro que eu fiz, tá? Mas não tem problema, não. Vou botar a colocar na minha soda aqui agora. Assim, pra não dar muita bolha. Eu tô fazendo na varanda, então a qualquer momento eu posso dar uma paradinha. E agora vamos mixar, tá? Pra ele dar o ponto de traço. Deixa eu colocar a minha luva aqui, que eu esqueci. Que a gente prepara tudo e na hora tem esses probleminhas, né? Mas faz parte de quem faz vídeo, né? Foi o carro do gás. Eu vou dar um ponto aqui. De um traço leve, já deu um pouquinho de leve aqui, eu vou tá colocando aqui a minha essência, tá? Vamos deixar ele em ponto de doce de leite. Aqui eu tenho marquinha de 10ml. Eu vou tá usando 10ml de essência de coco. Deixa eu fechar aqui mesmo. É bem fácil. Esse meu mix, ele é bem potente. Pra não ficar esse barulho na cabeça de vocês, eu vou dizer quanto tempo eu bati e o ponto certo pra colocar na forma, ok? Já volto. Então, eu mexi aqui por uns... Não chegou nem a dois minutinhos. Já tá nesse ponto aqui, eu vou levar mais um pouquinho só. A gente dá uma mexidinha pra tirar as bolhas. Faz, né? Com mix. Vou levar só mais um pouquinho. Vou levar só mais um pouquinho. Vou levar só mais um pouquinho. Então, uns dois minutinhos batendo. O ponto aqui já é esse, tá? Esse óleo de coco, eu fiz quando eu tava lá em Miracema. Nos vídeos que eu posto, uns... Esqueci o nome que tá agora. Aqueles vídeos curtos. Shots. Tira aqui, né? Que tá fácil pra ninguém. Óleo de coco é caro. Se o óleo deu um trabalho pra fazer, misericórdia. Então, aqui tá com um cheiro maravilhoso. Não vai dar um sabonete muito grande, tá? Mas a consistência dele é essa aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar numa forminha. Não vai ficar muito grande. Porque essa forminha aqui é grande. Deixa eu abaixar aqui pra vocês. Abaixar essas coisas aqui, ó. Ele tá amarelado assim, mas ele vai ficar branquinho, tá? Tempo de cura dele de 30 a 35 dias. Como eu falei, vai ficar um sabonete pequeno. Vai ficar muito grande, né? Muito largo. Tenta tirar tudo que der aqui o possível. Então, nessa receita aqui, foi 500ml de óleo de coco, tá? Puro. Não coloquei outro óleo. 70 gramas de soda 98 a 99. 120 ml de água. Normal. Tá? Não fiz aquela desmineralizada, não. Fiz normal mesmo, que eu já fiz com a outra. E esse aqui é um testezinho. Que eu tô fazendo. E 10 de essência, tá? Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês. Assim que ele endurecer... Deixa eu tirar aqui. Deixa eu bater aqui no chão, gente. Senão vai estremecer aqui. A forma tá dando a entortada. Pra que ela fique assim. Vou baixar aqui vocês. Vou mostrar pra cá. Sempre tem que cair o cabelinho normal. Vou fazer só um... Um charmezinho aqui. Vai ficar charmosinho. E é isso. Não tem tanto mistério, não. Vou colocar... Umas folhinhas... Aqui de... Camomila. Né? Só pra dar uma acalmada. Nossa, que galhão gigante. Peraí. Tenta pegar aqui. Pequenininho. Só pra dar mais um charmezinho. E um cheirinho bom, né? Camomila é bom. Pronto. Só pra dar um charmezinho. Então, assim que endurecer, eu volto mostrando pra vocês, tá? Óleo de coco. Eu usei 10 ml. Aqui, ó. Essência. Tá? Vou deixar ele aqui quietinho. Como eu falei, ele não vai ficar tão grandão. Mas... É uma experiência. Meu marido fez essa forma pra mim aqui. Mas ela é gigantesca. Eu quero que faça uma pequenininha, né? Pra sabão. Tá? Assim que endurecer, eu volto mostrando pra vocês, ok? Beijinhos. Tchau, tchau. Então, meus amores. Já tá aqui, ó. Nosso sabonete. Eu fiz, né? Esse sabonete de coco. Golden Process. Né? 100% coco. Eu fiz... Eu acho que eram as 10 horas da manhã. Ele já tá aqui duro. Tá vendo? Vou desenformar ele aqui agora. Como eu falei, como foi pouco sabão, ele não ia ficar... Grande, né? Na espessura. Eu vou ver até se eu consigo cortar, porque ele tá duro. Tá bem duro. Vamos ver se eu consigo cortar. Ah, que ele ficou meio bambu. Gente, tá muito duro. E ele ficou sobressalente aqui, ó. A posição da forma. Ficou bem branco. Tá vendo como é que tá duro? Cortar pedaços assim. Eita. Duro, duro, duro. Olha como ficou. Ficou bonito, né? Cheiroso. Cheiro maravilhoso. Aqui a camomila que eu coloquei. Vou pegar uma aqui pra fazer o teste da espuma com vocês. Eu tô esperando a minha forminha. Comprei na Shopee. Ultimamente tô comprando minhas coisas todas na Shopee. Tô esperando minha forminha chegar. Essa forminha assim, mas mais estreitinha. Pra quantidade pouca de óleo de coco, né? Agora eu vou fazer o teste da espuma aqui com vocês. Peguei até uma buchinha nova. Aqui, ó. Só tem água. Vamos pegar o sabonete. Vamos ver se esse trem espuma, né? Vamos ver. Aí. Vamos ver se... Olha quanta espuma esse sabonete faz. Então, vale a pena você tá fazendo aí seu golden process, entendeu? Às vezes tem muito... Muito... É muito flu-flu, sabe? A única coisa que tem que falar que você tem que misturar tantos óleos e tantos óleos, né? Esse sabonete, na verdade, eu fiz pro meu marido. Porque o sabão de coco, você sabe que ele limpa, né? Então, ele tem a pele muito oleosa. Eu sempre falo em alguns vídeos, quando eu faço alguma coisa pro meu marido, que se espremer ele, dá pra você tirar um litro de óleo dele. Então, esse sabonete, pro corpo, beleza. Pro rosto, negativo, tá? Pro rosto, ele resseca o rosto, né? Quem tiver pele oleosa, não. Beleza, né? Vai controlar a oleosidade. Como meu marido, ele é o rei do óleo, então, ele pode passar no rosto, no corpo todo, tá? Então, a única coisa necessária, né? Pra você fazer um golden progress, é você... Se você não tiver um termômetro, como eu, você fazer o tato da mão. A temperatura tem que tá igual. Ou, tipo, o meu óleo tava 38, né? Temperatura quase que ambiente. Temperatura ambiente, na verdade. Então, eu fiz a soda, esperei ela esfriar. Ela poderia tá até 48, né? Ou a soda poderia tá 38 e o meu óleo 48, então, só 10 acima, só. Mas, de preferência, tá assim, 38 entre 38. Você viu que essa purificação é rápida, né? E bater com alguma coisa, né? Que se for na mão, vai demorar horas e horas, né? Porque é um óleo puro, né? Um óleo vegetal, tá? Então, olha como ficou lindo. Olha o pinguelinho que ficou em pézinho, ó. Ficou parecendo até um... Um pinguelinho. Mas ficou lindo, né? Vai ficar mais bonito quando eu for fazer com as formas que eu quero fazer. Ficou branco, branco bonito, né? Então, processo de cura, 30 dias, tá? 30, 35. O que eu posso fazer pra vocês? Eu vou ter que anotar num papelzinho que eu vou colocar aqui, né? Que eu sempre coloco tudo que eu faço. Eu boto a data pra saber o dia. Eu posso tá voltando num vídeo rápido pra gente tá molhando, fazendo o teste do pH. Eu vou até pegar a fitinha pra gente ver como é que tá ali. Rapidinho. Peguei aqui a fitinha. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso voltar com ele 30 dias, tá? Pra gente tá fazendo o teste, né? Deixa eu pegar aqui a água aqui. O teste da... Do pH dele. Ó, aqui ele não deu alto, não. Deixa eu... Deixa eu ver o que que eu faço aqui. Aqui ele deu em 7. Deixa eu pegar... Um outro pedacinho. Tá molhado? Não gosto muito de passar a mão. Vou curar a água aqui, porque só tem espuma. Pegar a fitinha aqui. E vou botar... Pegar a outra fitinha aqui, ó. Vou botar aqui em cima. Olha, ele tá neutro. Pronto pra uso. Olha. Ele tá... Deixa eu dar uma secada aqui. Mas, por via das dúvidas, eu vou esperar. Ó, ele tá entre o... O 9 e o 8. Né? 8 é considerado normal, né? Então, quer dizer, ó. Não tá tão alto, tá vendo? Ele tá aqui no 9. Até se usa no 9. Mas, eu vou esperar ele vir pro 8. Então, não precisa fazer a volta. Tá vendo? Ele não tá 10, não tá 11. Ele não tá alcalino. Porque foi pouca soda. Tá? Tá vendo? Ó, que beleza. Maravilha. Primeira coisa que eu faço que dá neutro. Não precisa usar aquele produto... Que eu esqueci agora o nome também. Pra baixar. Né? Então, é um sabonete que você pode tá usando aí com 15 dias. Né? Eu não vou nem esperar 30 dias. Vou esperar 15 dias. Aí faço o teste de novo nele. Né? Pra ter certeza. Mas... Usando essas coisas na temperatura correta. Né? Ele consegue fazer com que não fique tão alcalino. Então, a única coisa do Golden Progress é isso. Agora, aquelas outras coisas de flow flow que enfeita muita coisa e não pode botar essência. E só pode botar óleo essencial. Óleo essencial aqui seria perfeito. Que é pra ir fazer um sabonete hidratante. Né? Porque o sabão, esse aqui, é puro coco. É puro coco. Então, coco a gente sabe que dá uma ressecada. Né? Mas, as minhas coisas que eu compro na Shopee ainda não chegou. Mas, pode sim colocar essência no Golden Progress. Pode. Como pode botar no outro também. Que agora eu esqueci o nome dele também que eu fiz. Entendeu? Pode fazer também. Normal. Tá bom, meus amores? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando quando esse vídeo ele entrar, né? No ar. Eu não sei quando ele vai entrar, que tem vários na frente dele. Eu tô colocando sempre toda quinta-feira. Tá? Demora um pouquinho, porque eu gosto de estar explicando bem as coisas, né? Pras pessoas que são iniciantes, que ficam com dúvidas, né? Então, eu gosto de estar esclarecendo as dúvidas, tá? Por isso que meus vídeos, às vezes, são demorados. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa de dar aquele joinha. Compartilhar, comentar, se inscrever. E façam, gente. É muito gostoso fazer. Você vê, é muito rápido. Eu fiz hoje. Eu... Eu acho que era onze horas. Não era nem onze horas. Agora é... Cinco e pouca. Já tava duro. Só que, como eu tava precisando usar o telefone pra fazer umas ligações, umas coisas, eu deixei ele quieto, né? Agora eu quero comprar uma forminha bonitinha pra fazer ele, né? Aquele flufuzinho. Fazer ele com as oldinhas. Fazer ele de duas cores, né? Foi um teste. Então, tá super aprovado. PH baixo. Não precisei usar o ácido... Ai, meu Deus. Esqueci o nome do ácido. Que baixa o... 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 O PH. Esqueci. Não precisou. Tá bom? Então, não deixa de compartilhar, comentar, se inscrever, tá? Pra ajudar meu canal. Não esquece sempre de dar aquele joinha, tá bom? Eu vou deixar o link aí de um parceiro que tem N produtos, tá? Pra sua casa, carro, moto. Tudo que vocês possam imaginar. Com preço justo. E o mais importante. Confiável. Ok, meus amores? Beijinho no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.